Eu vou usar como nomenclatura aquele meu famoso livro do Satyananda, de Yoga Nidra, de tradução e introdução, acho que até os 9 anos vão ter ele quase inteiro com vocês. Em cada aula eu pego mais um pedaço dele para falar. Esse texto que eu vou citar tem vários outros livros, mas nesse tem um resumo bem didático, que é o seguinte. Tendo a tradução do Yoga, se costuma definir que o corpo humano tem vários corpos, que eles chamam de coxa em sânscrito, ou simplesmente corpos. Quais são esses corpos, seguindo essa tradução? Um deles, o primeiro, vou passar um traço aqui. Então, quais são esses corpos? O primeiro é chamado de Anna Maia Rocha. Anna, tradução literalmente, quer dizer alimento. Maia é ilusão. A tradução literal disso seria o corpo ilusório feito de alimentos. Por que ilusório? Tem uma tradução, a gente já viu isso, na prática do Yoga conduz a isso, é para você alcançar um estado de consciência, um estado de iluminação, que você descobre a verdadeira essência do seu ser e de todo o universo, que está muito além desse corpo que você tem. Por isso que o próprio corpo físico, ele é chamado de ilusório, e Anna de alimento. A tradução literal disso, em alguns lugares, suma de corpo físico, mas, para ser mais literal, é chamado de corpo feito de alimentos. Tem gente que chama simplesmente isso, de corpo físico, mas a tradução mais literal é o corpo feito de alimentos. Que ninguém discute o que a gente tem. Todo mundo, daí eu estou ensinando em uma novidade, estou ensinando o termo novo em sânscrito. O que começa a ficar um pouco diferente, é que, indo além do corpo físico, na tradução existe, agora, o a seguir, o prana maya-coxa. Prana maya-coxa, aqui é igual ao corpo dos olhos, prana é a bioenergia. Então, em alguns lugares, se encontra isso em chamada de corpo energético, ou corpo emocional, mas aí são interpretações. Então, apesar de não existir uma tradução literal para português, eu prefiro chamar de corpo prânico, que é o corpo feito pelo prana. Porque, eventualmente, energético podia ser uma boa substituição para a palavra prana. Se bem que, energia, a gente está, tem um significado físico bem claro, né? E o prana, ele é, até pode ser traduzido como energia, mas é uma energia universal, identificado mais ampla até do que a própria palavra energia. E, em algumas literaturas, se encontra isso em chamada de corpo emocional. O que eu também não acho que é muito preciso, porque se refere precisamente ao corpo prânico, onde circula a energia. Isso, a gente tem uma certa consciência desse corpo também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vou passar aqui um quadrinho, vir lá, para o outro lado, para falar sobre ele, mas é o seguinte. A primeira coisa, antes de entrar aqui um pouquinho mais para frente, nesses dois blocos, a gente tem uma clara consciência dele. Esse aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho, que alguns acham que não tem mais. Esses dois blocos, eles estão relacionados com essa mente consciente. É uma coisa que todo mundo, clara e tranquilamente, tem um acesso consciente a ele. E, você tem uma consciência clara deles, isso por isso tem a ver com o estado de organismo, que a gente vai falar daqui a pouco, em cá, as suas aulas, um estado acordado. Então, a hora que você tem consciência desses corpos, é quando você está no seu estado acordado. Bom, corpo físico, peito de alimentos, ninguém tem dúvida se tem consciência total dele. No corpo energético, no corpo prânico, às vezes, pode ter alguma dúvida, mas, se você parar para reparar o seguinte, bom, todo mundo tem consciência do corpo físico, está certo? uma dúvida que ele está lá. E, todo mundo tem uma certa consciência de algumas coisas mais sutis do corpo, que são as funções fisiológicas. Então, se você pega funções do corpo, como digestão, como circulação, normalmente, normalmente, a pessoa que não pratica yoga, às vezes, não está muito consciente dessas funções fisiológicas, funções fisiológicas. mas, se você parar para se concentrar um pouquinho, você tem consciência das funções, você tem consciência dos movimentos cardíacos, você tem consciência da sua digestão, de modo geral, infelizmente, quando você não está tendo uma boa digestão, é quando você mais tem consciência dela. O que são esses fenômenos? Isso ocorre exclusivamente, em função da vida e da energia que tem naquele corpo. Por isso que não é mais o corpo físico, a gente já está falando de um outro corpo, apesar de, na cultura ocidental, a gente não estabelecer tanto a diferença entre os dois. Na tradição do yoga, são duas coisas bem diferentes, porque, imagina o seguinte, você pega um corpo em ser vivo, tira a vida dele, não passa a ir, não passa a vida do yoga, ou naturalmente a vida dele se extingue. 15 minutos depois, o que acontece? O corpo físico, o corpo feito de alimentos, desapareceu como a célula daquele corpo, no primeiro momento? Não. Todas as moléculas, todos os elementos físicos, que estavam presentes naquele corpo, antes de ele entrar em decomposição, devolver para a natureza, no primeiro momento, todos os elementos físicos continuam lá. Então, qual a diferença entre esse corpo, que são os mesmos elementos físicos, as mesmas moléculas, já agora sem vida? O que isso se extinguiu? Foi o corpo feito de prana. É a circulação de energia que faz funcionar a nossa fisiologia interna, funcionar os nossos órgãos internos, funcionar o nosso sistema neurológico, e funcionar outras coisas mais sutis. Então, a energia toda que circula no nosso corpo é chamada de prana naia coxa, ou corpo prânico. Que a gente, no estado acordado, também tem consciência desse corpo prânico. Porque a gente tem consciência dessas funções fisiológicas. E, às vezes, tem consciência, até de não falar um pouco mais sutil. Você acorda toda manhã com o seu mesmo corpo físico, mas quantas manhãs a gente não acordou com mais energia? Com mais vitalidade? Ou você sente, muitas vezes você fala, que sua energia está baixa? Pelo menos todo mundo costuma usar popularmente essas expressões, e, às vezes, o que a gente fala assim, mais sem concentração, só do sentimento puro, corresponde mais à realidade, em alguns casos. Então, a gente tem uma consciência do estado de energia e vitalidade do nosso corpo, que é para a maia coxa. Se utilizando um pouco mais isso, a gente entra numa parte mais sutil, que seria a energia, que é a... Todo mundo que já sabe, já teve um estudo parecido, já pensou. Tem um corpo físico denso, aqui está circulando energia, e o que controla um pouco mais de cima e direciona essa energia, o que ela tem que fazer? Tentar mexer nos pãozinhos do corpo. Ou deveria estar. É a mente, né? Ou deveria estar, pelo menos, né? Que é humano mais poxa. Que é o corpo mental. Aqui eu faço os fêmeos de lado, né? Esse aqui, é o corpo. Aqui estamos falando do corpo o corpo mental. Não estranha que isso tenha a ver com as terminações do sâncito, mas é o seguinte, aqui mano, você vai encontrar a tradução de mente como sendo uma luz, se não me engano. Só que essas terminações, isso é para checar por causa do árbitro, porque tem monte e monte de determinações, tal, sendo usado no dispositivo, como objetivo, como entra na frase, mas o humano aqui está escrevendo a... Desculpe, Manus, não. Eu me confundi. Manás. Manás. Não Manus. Esse mano que vem aqui, na verdade, vem de Manás. E se você lê algum outro livro que fala em Manás, Manás, Mané, Coxa, ou usa uma terminação diferente aqui, eu não vou saber dizer qual que é o correto, porque eu estou escrevendo o segundo que está no livro aqui do Satyananda. Só que essas terminações dependem da gramática sânscita. E muitas vezes o pessoal simplifica um pouco, né? De qualquer forma, o sânscita não é o nosso objetivo. O importante é lembrar que é o corpo e o usuário é relacionado de pensamentos. Isso é uma gradação, assim, de sutileza. Porque no fundo, o que está tocando aqui é o corpo físico. Só que para executar esse movimento, teve que existir um componente intermediário que é o corpo prânico ou corpo sutil. Ou em alguns lugares o chamado de duplo etérico, que é o que faz a ligação do corpo físico com uma parte mais sutil ainda que é a sua mente. Depois das outras nomenclaturas que é bastante usado na teosofia e em outros lugares eles explicam um pouquinho mais. Mas o corpo prânico ele está aqui no meio e não é de coincidência. É o que faz a sua ligação entre o mental, que é uma coisa totalmente amstrata e o corpo físico efetivo. Então, tudo de bom e de ruim que começa na sua mente chega ao seu corpo físico passa pelo seu corpo energético. Associado ao plano associado ao plano mental que entra um pouquinho existe um outro corpo que esse a gente tem uma consciência mais sutil ainda aqui a gente tem uma certa consciência dos seus pensamentos mas quem faz agora tem um pouquinho mais que eles vão ocupar para ter certeza que eu escrevi o certo, né? que é brigiana invidiana maya coxa que a tradução que o Sajananda utiliza é corpo astral que em algumas literaturas você encontra isso vinculado ao termo também intuicional deixa eu botar aqui em parênteses inclusive dá uma certa conclusão que algumas literaturas que mais literaturas assim de teosofia do esoterismo não tanto no yoga às vezes costumam chamar de corpo astral o corpo prânico só que não poderia ser nada porque veja bem o corpo prânico é a sua energia então se o corpo prânico fosse como o pessoal fala corpo astral meio astral sai lá e tal imagina que de repente a energia que faz seu corpo vivo resolvesse dar uma voltinha você morria exatamente então eu já encontrei literaturas que chamam o corpo astral ou quando fala de corpo astral o corpo astral isso não tem nada a ver com yoga elas referiam ao corpo prânico só que obviamente foi misturado de conceitos quando isso acabou chegando aqui no ocidente porque o corpo prânico ele só sai do corpo físico depois que você morre né pelo menos deveria sair já falo sobre isso depois em relação a isso a gente tem um acesso não da nossa mente consciente mas a gente tem esses dois corpos que estão mais relacionados com a nossa mente subconsciente significa essa classificação um pouco polêmica algumas pessoas podem falar não, mas como que os meus pensamentos estão associados ao meu ao meu subconsciente e não ao meu consciente o problema é o seguinte você não pode ter uma consciência clara ou ter uma visão clara quando você está envolvido com o assunto então para você conseguir observar os seus pensamentos e ter uma noção clara de como eles funcionam como são esse corpo feito de pensamentos você tem que estar vendo um pouco de cima como é que a gente consegue entender direitinho nosso corpo prânico nosso corpo de alimentos porque a nossa consciência naquela hora a gente está olhando do foco da mente então olhando do foco da mente você consegue enxergar e ver direitinho a sua própria energia mas quando você é teu próprio objeto de estudo você está tentando usar os seus pensamentos para entender como funciona o seu próprio gerador de pensamentos aí dá uma bagunça que não dá para entender nada vamos tentar entender bem porque isso a gente classifica que a gente não já na literatura do yoga isso é classificado a mente subconsciente você fala não, mas eu estou tendo um pensamento consciente sim, você está acordado e está tendo pensamentos mas quem e como qual o processo de geração desses pensamentos então quando a gente fala do documental a gente não está falando dos pensamentos os pensamentos é o efeito já do que foi criado a gente está falando da essência do seu ser que produz isso e que gera esses pensamentos para você conseguir ter uma noção clara do que é esse corpo a gente tem uma noção que isso existe mas na mente subconsciente que a gente consegue ter uma visão muito boa uma sensação muito boa disso no estado do sonho vamos tentar descrever algumas algumas sensações para você ver quando você muitas vezes mais eterno quando você estava no estado acordado quando você estava no estado de sonho já que ocorreu você ter uma visão muito clara de algum pensamento ou de algum sentimento ou de uma sensação ou do que na verdade você consegue entender como sua cabeça funciona pode né há três anos e mais totalmente porque aqui o que acontece aqui vamos só colocar aqui nos títulos isso aqui é vamos chamar aqui dimensão física não dimensão psicológica física eu estava escrevendo física não não pode ser dimensão física dimensão psicológica já que ela falou de Freud um da coisa títulos das coisas dimensão psicológica é aqui o estado fisiológico na qual isso é melhor vivenciado então aqui é o estado fisiológico e aqui é como como é como é vivenciado então vamos agora que eu coloquei nos títulos aqui de cima fazer um resumo para entender direitinho isso porque quando a gente começa a entrar no corpo astral a coisa começa a ficar um pouquinho mais sutil um pouco físico ninguém tem dúvida então vamos lá corpo físico corpo feito de alimentos a parte psicológica nossa que trabalha com isso é a nossa mente consciente o estado fisiológico no qual a gente consegue ter uma maior conexão de se aprofundar nesse estado é o estado acordado e como é vivenciado como é experienciado a existência desse corpo no corpo físico a própria consciência o tato a própria consciência do corpo físico no caso do corpo do prana maia coxa também é o estado acordado é a consciência das suas funções fisiológicas como digestão circulação e a própria energia do corpo quando você entra na mente que o estado fisiológico no qual você consegue ter um escumbre melhor de como ele funciona que é um estado de sonho é a conscientização não do pensamento mas a conscientização do processo mental e emocional então vamos entender porque está associado o subconsciente e o sonho quando eu estou de estado acordado eu estou vivenciando os meus pensamentos não estou vivenciando estou vivenciando os meus pensamentos e as minhas emoções por isso que muita gente também chama esse corpo prânico de corpo emocional né então só adotar uma miniatura aqui principalmente teosofia usa em algumas escolas que pegaram com a teosofia chamam isso às vezes de físico e emocional porque quando eu estou no estado acordado o que eu estou vivenciando são as minhas sensações físicas os meus estados emocionais e também o que eu estou vivenciando são os pensamentos já o fruto da atividade do corpo mental quando você está no estado de sonho muitas vezes você tem você tem pensamentos também mas você consegue ter vislumos de consciência do próprio processo mental do próprio processo de emoção você consegue entender como que as emoções e pensamentos são gerados de onde que eles vêm e de onde que eles colocam que até o que ela comentou de uma forma muito interessante que é bastante utilizado na psicologia isso sonho Freud de novo Freud sim de novo Freud porque acordado já é tarde quando a pessoa está acordada ela já está vendo o fluxo dessa gama de produções para entender então veja bem não é conscientização da sua mente e das suas emoções é conscientização do processo mental e do processo emocional que ocorre no seu corpo tá já a gente vai voltar para falar de yoga nidra que era o tema do mês anterior e ver como que aliás vamos falar um pouco de yoga nidra agora uma coisa que é yoga nidra é bem interessante que é o seguinte o estado de sonho ele tem um problema chato em geral quando você está nesse estado você está dormindo você está sonhando isso quer dizer o seguinte você não está a sua mente subconsciente aqui em atividade só que existe uma técnica do yoga que permite você estar em um estado de sonho a sua mente subconsciente ela começa a atividade mas a mente consciente está lá presente que é o que a gente já comentou nas aulas anteriores que é justamente o estado de yoga nidra basta todo mundo lembra disso? quem não lembra levanta a mão o que é o estado de yoga nidra? o estado de yoga nidra a gente vai vamos rever depois nessa aula o estado de yoga nidra por isso que é no livro de yoga nidra esse texto é um estado de sono consciente é um estado intermediário entre o sonho e a vigília então fisiologicamente você está como se estivesse dormindo mas a sua mente continua desperta é muito facilmente descrito várias pessoas aqui já vivenciaram isso que é um sonho acordado o pessoal que levantou a mão que estava na dúvida alguma vez você estava sonhando e no meio do sonho falou opa isso é um sonho já aconteceu? e continuou sonhando mais um pouquinho depois acordou estragou mas naquela hora você se tocou que era um sonho o sonho continuou mas você estava consciente que era um sonho você estava em um estado perfeito de yoga nidra que é um estado onde você estava em princípio no estado fisiológico associado ao sono mas com a mente consciente então quando você começa a fazer prática de yoga nidra ela acelera muito também o desenvolvimento no yoga porque essas zonas meio nebulosas que normalmente a sua mente consciente está trabalhando que são seus processos mentais seus processos emocionais a própria prática de yoga nidra ajuda você a estar presente conseguir trazer a sua consciência para lá também e não simplesmente deixar ser um está sendo até muitas vezes levado por isso se o praticante dorme durante a yoga nidra é ruim é se a pessoa dorme durante a yoga nidra não é yoga nidra mesmo se a pessoa dorme durante a yoga nidra é bom porque ela vai descobrir que ela está com falta de sono e às vezes uma dormida você começa a yoga nidra muito mais eficiente do que uma estilada normal porque como você faz todo o processo de descontração primeiro pode ser que você tenha um descanso muito mais profundo do que você fosse simplesmente deitar para dormir então muitas vezes é um descanso que recupera muito mais o corpo do que o sono agora por que não tem problema algum foi um bom descanso mas você deixou de ser yoga nidra para ser yoga nidra tem que ter um elemento imprescindível que a mente consciente tem que trazer ela aqui até aqui embaixo então se você não estava absolutamente consciente o tempo inteiro se você teve laços de tempo ou se você não lembra aí você não conseguiu fazer yoga nidra então yoga nidra não é aquele relaxamento prévio a yoga nidra é na verdade yoga nidra mesmo é o estado do sono consciente é quando você consegue levar o seu corpo pessoalmente esse estado você está totalmente em repouso então vou fazer um pequeno parênteses aqui para lembrar o que é o estado do eu benidra o estado do eu benidra você está relaxado em completo isolamento sensorial ou seja o teu corpo físico aqui o teu corpo prânico sua mente consciente não está mais ligada neles você literalmente não está sentindo mais o seu corpo e nem ouvindo nem vendo está totalmente isolado como se você tivesse cortado seus órgãos de percepção todos e essa mente consciente que se desliga normalmente desses corpos que na pólio fica mais ligada ela vem para cá então ela passa a poder vislumbrar o funcionamento do seu próprio subconsciente ela possa poder compartilhar o estado do sonho que é o sonho lúcido ou sonho acordado isso é o estado dele da vida alguma dúvida? não? bom então a mente nesse estado a gente chega a ter visto um dos nossos processos mentais e aí é uma coisa um pouquinho mais difícil vamos conferir essa jananda para uma coisa um pouco mais sutil quando você começa em geral a gente tem uma percepção clara só dos dois primeiros o terceiro mais ou menos daqui para cá é uma coisa mais sutil que de um modo geral sempre depois para uns anos de prática você sequer tem a percepção desse corpo mas ele é associado à conscientização do seu estado psíquico ou psicológico do seu estado psíquico e das dimensões um sonho de novo muitas vezes acontece que as dimensões não seguem muito o nosso plano normal quando você dá um estado de sonho as dimensões tanto espaciais quanto as dimensões do tempo são experiência completamente diferente do cotidiano nosso acho que isso todo mundo já vem do senhor também muitas vezes acontecem muitas coisas em poucos segundos de sonho você dá um isso acontece muitas vezes quando você dorme depois dorme um pouco e acorda então você fica alguns minutos dorme um pouquinho e acorda e você lembrava que você sonhou aí você poderia escrever um livro com que você sonhou mas foram alguns segundos às vezes então existe uma dimensão foi não é que é rápido rápido é outra dinâmica de tempo então é o seguinte a forma como a gente percebe as dimensões físicas e as dimensões do tempo elas estão associadas a esses elementos aqui a dimensão física a dimensão do tempo a forma como a nossa consciência percebe normalmente está relacionada ao corpo físico ao corpo energético quando você está no estado subconsciente quando você tem ou você consegue trazer ficar aware aí tem problema de profissão porque às vezes inglês é uma linha engraçada porque eles têm menos palavras do que português só que às vezes tem palavras mais precisas então quando a gente está traduzindo para português não tem outra palavra de falar que é conscientização o que confunde com mente consciente mas em inglês tem uma palavra melhor para isso que é aware of então quando a gente está falando que a tradução que ele usou aqui que é certa aqui quando eu estou falando conscientização do corpo físico conscientização das funções conscientização do processo será melhor traduzir por aware of que é ficar ciente da existência saber que ele está lá percepção percepção é de repente percepção de repente vou colocar em vez de conscientização vou colocar percepção poderia ser uma tradução um pouquinho mais adequada porque dentro da nomenclatura que se é utilizado no yoga a mente consciente não é o ápice máximo da alucidez o ápice máximo é o puro chamoda esse elemento que a gente vai chegar nele daqui a pouco que na verdade ele está acima do que a gente chama de consciência então quando a gente fala tornar consciente a gente pensa na nossa mente limitada conseguindo chegar até aqui mas é um pouco diferente esse elemento mais sutil nosso é o seu verdadeiro eu está conseguindo estabelecer uma conexão de percepção mais próxima desses elementos todos então eu vou manter consciência mas então como é vivenciado como é experienciado o corpo também vamos colocar essas duas traduções aqui na falta de traduções legais ao invés de conscientização do corpo físico também pode ser a percepção do corpo físico é um pouco diferente de conscientização alguém tem um sinal melhor para isso? acho que a percepção ajuda não é? é consciência mas é consciência diferente obrigado está claro para vocês que você fala percepção é um pouco diferente de falar conscientização porque no português conscientização está associado à mente é você está conseguindo pensar sobre aquele assunto no caso não é pensar é você estabelecer a percepção sutil disso então a palavra certa é percepção ou aware of em inglês e provavelmente outra vez que eu dessa aula ao invés de eu botar aqui conscientização eu vou botar percepção por isso eu vou fazer isso hoje de cara eu vou começar a chamar porque é o seguinte daqui pra cá você tem que ser mais furoso com a nomenclatura porque quando você está falando corpo físico você perceber o seu corpo físico ou tornar-se consciente dele ou pensar sobre ele usando a sua mente mental nada mesmo você consegue fazer tudo porque a mente está lá em cima e o corpo físico está lá embaixo então sinceramente aqui não faz tanta diferença a nomenclatura porque você consegue fazer tudo você consegue perceber o seu corpo físico consegue tomar-se consciente dele você consegue pensar sobre ele agora você pensar sobre o seu corpo intuitivo ou sobre o seu corpo astral a gente não dá porque ele está mais futil do que o próprio corpo mental então é uma coisa que você tem que ter percebida e não analisada usando processos mentais acho que agora eu consegui explicar tá certo bom e finalmente tem o último que é o venciado em estado de meditação que é o Ananda Mayaposha Ananda eu não disse a tradução literal mas traduzido por bem-aventurança eu nem podia ter o trabalho de funcionário de sânscrito pra procurar qual a tradução exata da palavra Ananda inclusive alguém sabe a tradução de Bliss em inglês esse livro traduz pra Bliss alguém sabe a tradução de presentes aqui Bliss iogurte agora vamos então vamos botar aqui interparência bem-aventurança sabendo que ele é um pouco mais justiça é pensei no Bliss também agora sim alguma coisa haver aqui fala uma coisa interessante porque essa tradução de bem-aventurança impacte alguma coisa com ela pra comentar com vocês também que eu fui confirmar aqui que é o seguinte bom primeiro de fala que é uma coisa bem importante mas difícil de explicar porque de novo quando a gente vai explicar a gente só tem que usar termos do mental pra isso mas uma distinção que ele faz importante que é o seguinte a Nanda costuma ser mal interpretada como felicidade ou como alegria ou como bliss ou bem-aventurança porque não tem uma palavra de cara nem português nem inglês pra traduzir a Nanda mas na verdade não é isso na verdade é um estado particular onde não há percepção nem de dor nem de prazer é um estado de total onde a total homogeneidade e equilíbrio é experimentado esse estado de total consciência da homogeneidade que é chamado de Nanda é o Nirvana é em algumas escolas é comparado ao Nirvana também então há isso numa tradução correta porque não poderia ser chamado como a gente traduz de felicidade inefável tá vendo essa tradução também então não é um estado de felicidade inefável porque nesse estado você transcendeu essas dualidades de tristeza alegria na verdade é um estado de homogeneidade tem de outra aula que a gente falou de estado de sátua não é um estado de equilíbrio na Torquia 1 chássas até yoga é chamado de equilíbrio porque isso daqui ele é ele é alcançado no estado de reivindicação o que é bem interessante é que segundo o Sátia Nanda mas algumas pessoas nem todas as escolas de yoga concordam com isso mas segundo o REC parênteses mas com o Sátia Nanda você também pode chegar a ter percepção disso em sono profundo inclusive ele fala que é uma coisa bem interessante que muitas vezes quando você tem um sono profundo o motivo que você volta tão revitalizado esse sono profundo não foi só o Sátio Físico ou o Fisiológico você conseguiu estar com a sua mente inconsciente mas você não estava com a sua mente consciente não estava lá mas você conseguiu travar contato com o seu eu ou com o seu coro ou com o seu mono então você volta muitas vezes absolutamente revitalizado e iluminado quase iluminado sim você volta num estado muito bom porque foi mais do que o descanso físico naquele sono profundo é hora de você conseguir travar contato com esse elemento mais sutil do ser humano tá ok? Estava lembrando de muitas coisas que a gente tem é eu disse eu vou na ano passada regasada eu perguntei até se alguém tinha tido essa sensação alguma vez antes eu vou ter que perguntar de novo porque tem a ver com o que você falou não na semana passada que às vezes quando você está quando eu estou dormindo eu deito eu não aí que está não estou dormindo ainda eu estou num estado de sempre consciência se a gente puder chamar como você falou aqui no yoga nil eu não sei e a sensação que eu tenho se alguém tiver pelo amor de Deus me fala agora é que você fica com o corpo pequenininho 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 você é muito pequenininho você se sente totalmente convençado pelo universo eu não sei explicar em palavras melhores ou então você se sente totalmente distanciado grande grande você pega a dimensão corporal alguém já sentiu isso? quase todo mundo se sente mas em situações de diferença não é claro não é claro não é claro a Maria não te fala mais sobre isso na parte de yoga nil mas lembra o seguinte lembra que eu comentei que quando você está naquele estado de sonho e você está lembrando nessa transição você ocorre a percepção dos seus estados psicológicos e das dimensões então ocorre uma diferença de percepção que para cada pessoa se manifesta de um jeito mas não está no sonho é acudada eu estou acudada eu sei que eu estou acudada sim, mas é o seguinte eu percebo os medos as coisas é que você está na transição e eu estou quieta e eu penso você tem que falar extremamente quieta sim, é o que você está na transição vamos voltar para fecar o palco aqui e corresponder a dúvida dela para a gente não se perder na matéria que vai ter um monte de sutileza essa diferença de percepção relacionada às dimensões do seu próprio corpo às dimensões de tempo é uma coisa que sempre acontece no estado de sonho que está associado ao vidiano e a manha coxa só que normalmente isso acontece em estado de sonho e quem tem percepção disso é a mente subconsciente o que acontece quando você está quietinha ou quando você está se preparando para dormir você está em um estado acordado um estado que é sua mente consciente e está ativa mas você consegue começar a ter essas percepções enquanto está acordada ainda isso a gente fala mais quando a gente falar da parte de Eugenidra mas não consegui fechar para esses estados e como é vivenciado o Ananda Maia Coxa é através da percepção desse estado de homogeneidade não há uma outra palavra melhor pelo menos que eu consiga achar homogeneidade está ok aqui já fica uma coisa um pouco mais sutil porque a não ser que você já tenha alcançado uma extrajudicação fica um pouquinho difícil descrever isso aliás daqui para cá já começa a ficar um pouco complicado quando a gente fala a conscientização do processo mental e do processo emocional você tem consciência das suas emoções dos seus pensamentos mas não do próprio processo de pensar é como se eu estivesse olhando acima e falando olha que interessante a mente está pensando é o grau de consciência que você tem que fazer esse quadro ele é bastante interessante porque primeiro quando a gente vai falar depois isso está no segundo ano do curso a gente vai voltar para a lei e organida a gente já tem estudado em mais detalhes esses corpos todos e vocês têm tido mais esse tempo de prática da yoga a gente vai voltar a falar de yoga nidra mas com muito mais profundidade e sempre relacionado especificamente a yoga nidra isso até certo ponto ele pode descrever um certo caminho de evolução dentro do yoga também porque quando você começa o trabalho dentro do yoga se em geral faz um trabalho que é muito mais forte relacionado ao seu corpo físico e depois que eu vou trazer mais detalhes disso comparando com a estratégia de evolução ou comparando com o próprio gastrobras de Patanjali mas normalmente faz um trabalho que é muito mais associado ao corpo físico muito mais asana depois de um pouco você começa a sentir muito mais efeito na sua energia como um todo e associar coisas que envolvem mais a parte de praianas da vitalidade do corpo de modo geral depois você entra numa fase que você trabalha muito a parte de purificação das suas emoções o controle e disciplina da mente que são as técnicas de concentração para finalmente chegar às técnicas de meditação que você conseguiu transcender a própria mente então essa estrutura dos corpos cada um mais sutis mostra de certo ponto também um caminho que naturalmente o praticante segue no yoga que ele começa trabalhando mais o corpo físico o corpo dos alimentos vai sutilizando sutilizando isso para cada vez mais ter percepção essa é a palavra-chave né ter a percepção de elementos mais sutis do seu próprio ser tá bom e por que que isso acaba também conduzindo ao samadhi desse trabalho importante quando você está no elemento mais denso aqui dos alimentos existe muita diferença entre o corpo de uma pessoa e o corpo de outra pessoa ou existe muita diferença entre como até as pessoas e os outros animais ou até os elementos físicos a medida que você está sutilizando isso essa diferença começa a ser cada vez mais menor vamos dar exemplos concretos acabei de pensar bem fácil tem bastante diferença visual entre um ser humano e um cachorro se olhando para um e o outro você vê que eles são fisicamente completamente diferentes acho que nem queria se confundir agora você já reparou que eles são capazes de ter emoções muito próximas existem emoções que aplicam tanto para um quanto para outro você vê sentimentos universais de tristeza etc e tal isso vai a medida até aqui os processos mentais dos animais de um modo todo eles são ainda mais parecidos podem ter uma diferença em complexidade mas os princípios mais sutis do que está por detrás disso são mais universais ainda então na medida que você vai se utilizando você vai travando contato com coisas que colocam você mais próximo desse estado homogêneo vai perdendo a diferenciação das coisas vai voltando cada vez para o elemento mais universal o samadhi do yoga que é o último passo disso você conseguiu se utilizando tanto que você encontrou uma essência que a princípio era só sua mas tão básica tão primordial que é a mesma essência que se aplica para o universo todo e para as coisas todas então não há mais o que perceber porque você já alcançou a percepção do todo você alcançou a percepção identificação com o elemento tão básico tão sutil que é o mesmo elemento que está presente em todo lugar e em tudo ok? então pronto eu já estou pensando em samadhi basta, né? não assim fácil explicando para essa tão fácil vai, vai vai eu não sei porque sinceramente minha área anterior a yoga era mais engenharia não psicologia mas muito desses conceitos sim ah, tem muitos usaram psicologia ocidental então compartilha com a gente agora fala não, não pode falar em voz alta posso confirmar pode não, fala conta não, eu estou falando assim que quando eu pratico meditação o chefe comentado quando ela estava fazendo o comentário que eu tive aquela sensação de que vai cair sim aí era super interessante porque eles observaram que eles pegavam um grupo de pessoas uns monges tibetanos na meditação e usavam aqueles aparelhos que colocam no cérebro um paciente em coma e eles perceberam que a parte esquerda palietal esquerdo que é esse laço do cérebro ele tinha uma um pouco trabalho nele uma pericidade e isso acontece tanto na meditação como na como em pacientes em coma que é quase uma meditação que essa sensação é nesse estado que o paciente sente que ele está saindo do corpo e se tendo lá então vamos comentar sobre isso que ainda bem que vocês falarem essas coisas sem comentar sempre em grupo então alguns comentários que vocês falaram que é bem interessante uma curiosidade que esse tipo de teste eles fazem que sempre eles fazem com homens e mulheres adivinha se dá no mesmo lado o corpo ou se dá invertido o que vocês acham? não está do mesmo lado então só para corrigir uma distorção que está dando um pouquinho de trabalho para corrigir quem se tratando de prática de yoga e técnicas de yoga não tem essa questão de homem e mulher ser simétrico em relação ao outro então a mulher ela pode ser inversa em relação ao homem tem lá todos os conceitos até de yin e yang que o homem é positivo é mais negativo mas sempre um em relação ao outro então não é que um lado da mulher espelhado fisicamente ou fisiologicamente relação ao lado do outro porque lembra que essa explicação de corpos é o seguinte se o plano físico o plano da manha-coxa do homem e o plano da manha-coxa da mulher fossem espelhados fosse ao contrário como ele está ligado aqui no corpo físico o corpo físico deveria ser também então associado a cada órgão físico nosso tem o coração aqui no lado esquerdo tem um corpo tem a parte prânica tem o corpo prânica ligado nesse órgão físico que é o elemento de ligação então assim como o corpo físico do homem e da mulher eles não são invertidos o corpo prânico também não é e por isso que quando eles falam é só o sexo invertido sim existe uma diferença sim mas o mundo em relação ao outro sim existe uma inversão de um em relação ao outro mas o que não existe é aquela simetria lateral então não tem isso o homem vai praticar então vai fazer o siddhasana então coloca o calcanhar esquerdo mais próximo do corpo ah não a mulher o corpo é o contrário põe o direito não não é não tem essa inversão até porque essa mulher pôs ao contrário não ia se nem o calcanhar ela ia ser tudo ao contrário não ia ficar de costas enfim mas não existe esse tipo de inversão e quando faz esses testes fisiológicos a reação quando testa efeito de acupuntura ou põe é sempre que os lados são equivalentes não tem uma diferença também então a primeira coisa interessante para comentar se eu for dos testes então recapitulando essa estrutura de corpos de nadis que a gente vai detalhar depois para o homem e para a mulher é a mesma outra coisa você falou da sensação de gravidade como é que ela vai perdendo não, assim que de repente você está na prática de meditação parece que você vai cair mas o que acontece quando você entra em estado de meditação antes de poder entrar nesse estado você tem que ter eliminado entrado num estado que a gente chama de pátria rara que é o isolamento sensorial o isolamento sensorial inclui inclusive a perda da sensação de peso e ausência da própria gravidade então o estado que antecede o sono antecede a yoga nidra antecede a meditação é o estado de perda da sensação corporal para algumas pessoas isso pode se refletir como se estivesse levitando para outras pessoas isso pode se refletir como se estivesse em queda livre alguém aqui já fez já brincou de queda livre você está em queda livre você está no estado você não está sobressão da gravidade por isso que às vezes dá um sobressalto então isso inclusive pode acontecer não apenas antes da meditação nunca aconteceu quando você estava às vezes pegando o sono é mas é que é porque não dormiu e aí a gente não é que não não, não, decidiu foi só uma coincidência e essa percepção é esse momento em que antes de entrar em meditação antes de entrar em yoga nidra antes de dormir isso acontece nesses três casos você tem a você para de perder a sensação de peso e isso sempre acontece a diferença é que às vezes você já está dormindo então você não dá esse sobressalto ou se dá você não percebe mas você deu que é uma criação muscular inclusive às vezes a pessoa está dormindo tem alguém olhando e você vê ela lá fazendo ou às vezes você já se acostumou a isso você já conseguiu lidar com mais oportunidade com isso então não chega a dar o sobressalto mas esse momento de transição que você perde a sensação de gravidade sempre existe não necessariamente você vai perceber que ele ocorreu não necessariamente você vai ter algum reflexo muscular automático isso é um reflexo muscular inconsciente que não necessariamente vai ocorrer sempre aliás a tendência é que ele pare de ocorrer porque ainda mais que você começa a fazer isso consciente porque o corpo percebe que é uma coisa desnecessária é quase que um tique então você acaba com o passar do tempo deixando de acontecer isso você quase partiu quase que o meu pai não é mais 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 se você não conseguir outros jovens não conseguir não é mais não é mais mas você não sabe que isso é exatamente esse assunto é bastante curioso são várias percepções eu também vou colocar uma coisa definitiva sobre isso mas muitas vezes a coisa é mais simples do que aparenta pode ter coisas mais complexas não vou falar hoje mas tem que manter a gente no simples tem uma vez que eu senti exatamente isso mas eu sabia exatamente qual era a causa eu tinha passado a noite anterior sem dormir e na noite a noite anterior eu não tinha dormido e na noite anterior eu tinha dormido só uma hora nossa aí o que aconteceu provavelmente eu entrei em um estado de sono tão profundo eu estava tão cansado a percepção a percepção motora os sistemas nervosos neurológicos que fazem movimentação ou que tem a consciência do tato ou demoraram um pouco mais é como esse efeito também acontece quando você tem por exemplo uma anestesia geral não sei se alguém aqui já teve eu tive uma vez quando você tem anestesia geral você primeiro volta à consciência mas no primeiro momento você não consegue sequer piscar os olhos você não consegue sequer movimentar o músculo então pode ser que esse caso particular que você chegou a ter consciência mas não conseguia se mexer é simplesmente um estado que você estava muito cansado ou aconteceu uma coisa diferente lá naquele dia que você entrou num estado tão aprofundado que o seu corpo não conseguiu voltar imediatamente aí tem uma coisa até que é interessante falar que é o seguinte quando você começa a falar essas outras coisas às vezes empolga um pouco você começa a ter um monte de coisinhas mas o estado real da organidra o estado real de meditação que isso não sirva de design mas sirva de incentivo é alguma coisa que envolve muitos anos de prática cotidiana então é legal para você não perder o foco da prática do yoga quando começar a acontecer um monte de coisinhas interessantes com você você não se empolgar demais com elas porque na verdade elas não são o objetivo e muitas vezes até são alguns efeitos interessantes mas que dão ainda tem uma longa jornada pela frente muitas vezes não são nem status de meditação ou de una midra é só você conseguindo ter uma consciência melhor dos seus processos mentais ou emocionais você conseguindo perceber algo sobre o seu próprio corpo que ainda então você não percebia então como eu sou meu sacim bem prática e a tese é geralmente cética eu não costumo me empolgar muito com essas coisas porque no fundo de um modo geral elas são só reações físicas ou neurológicas bem simples até a próxima